Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. A continuação de Nanatsu no Toysai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês. Principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho. E a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios. Como assistir esse vídeo antecipadamente e fora muitos outros. Que você pode descobrir acessando seja membro ou apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora para o vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 91, Confronto E continuamos dentro do Reino Eterno, dentro do Lar do Cavaleiro Vermelho Ironside. Que naquele momento estava usufruindo de um momento relaxante. No meio do campo, sentado em uma cadeira, degustando de uma boa bebida. Ou podemos dizer, só molhando a garganta. E ele fazia isso enquanto apreciava aquilo que lhe era mais importante. O seu amado e querido filho. Que estava completamente feliz, brincando com seus pequenos bichinhos de estimação. Apenas um gatinho e uma cobra, né? Quem nunca teve um desses? E o Deodora parecia levar uma vida muito feliz. Quase que perfeita. E seu pai estava nitidamente muito contente por isso. Por estar vivendo aquele momento ao lado do seu precioso filho. No entanto, por detrás daquele olhar sereno, existia um passado doloroso. Que ecoava nos pensamentos de Ironside. Em desespero, aquele homem implorava por ajuda. Ele já quase não conseguia mais escutar a fraca respiração do seu filho. E empurrava aquela carroça em busca daquele mundo. O mundo criado pelo rei Arthur. Até que então, todo o cenário em volta deles muda repentinamente. E para Ironside, não havia dúvidas. Aquilo era Camelot. O reino eterno. E admirado, ele dizia. Você disse que era uma ilusão. Mas olhe, ele realmente existe. É real. E de repente, algo surpreendente acontece. Aquele bebê fraco e quase sem vida, ergue seu pequeno braço. E começa a soltar um leve choro. Deixando Ironside completamente perplexo. Aquele pequeno bebê estava chorando. Chorando muito e bem alto. Deixando Ironside emocionado. Que dizia que ele era tão teimoso que o fazia chorar também. E que era exatamente assim que os bebês expressavam seus sentimentos. Já que eles não sabiam falar. Aquele grito poderoso era sua forma de dizer que queria viver. Ironside então fecha seus olhos e diz que mesmo que seja algum tipo de ilusão, ele espera que ela possa ver. Pois, irei fazer isso por você também. Diodora irá crescer. Pai. 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 Enquanto estava perdido em suas lembranças, Diodora chamava pelo seu pai. Preocupado, o garoto diz que se ele adormecer num lugar como aquele, irá pegar um resfriado. E Diodora também perguntava para seu pai se ele iria para a Britânia novamente hoje em alguma missão. O outro lado. Um mundo assustador cheio de perigos. Dizia Diodora. Mas Ironside já havia entendido o que ele queria dizer com tudo isso. E logo já manda a real dizendo que Diodora não deve ficar pensando nisso. E o garoto diz entender e pede para que seu pai agora descanse. E com uma expressão feliz em seu rosto, Ironside em pensamento diz Eu queria poder te mostrar como Diodora cresceu e se parece tanto com você. Uma criança gentil e correta. E mudamos de cenário. Estamos novamente no castelo de Camelot. Onde Guinevere, Merlin e Arthur estavam em uma plataforma se dirigindo em alta velocidade para o alto. E nesse meio tempo, Arthur dizia Princesa Guinevere do Reino de Cameliarde Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por trazê-la força para o Reino Eterno. Mas ela zomba do rei Arthur dizendo Um pedido de desculpas? Não me faça rir. Então, por favor, pare de dizer coisas tão estúpidas assim. E o rei do caos sorri e pergunta se ela não acha que sua atitude é um pouco de respeitosa para um rei de um país. Mas Guinevere conta que não lhe enxerga como rei. Mas Arthur retruca. Então, se eu não sou um rei, por que então você está me chamando de rei Arthur? Mas ela rapidamente responde de volta. Não vou e nem quero te chamar apenas de Arthur, porque nós nunca iremos ser tão próximos assim. E Arthur então cai na gagalhada dizendo que achou divertido, que ela é uma jovem muito engraçada. E finalmente, eles chegam até o grande salão, onde Arthur chama Guinevere, dizendo que se ela não se importar, ele deseja lhe mostrar várias coisas mais tarde. E ele começa já lhe perguntando qual é o seu tipo de comida favorita, pois ele precisa saber, já que a partir de agora, ela irá passar todo o seu tempo no reino eterno. E ele reforça ainda dizendo que não é como se ela fosse uma prisioneira de guerra, pois enquanto ela estiver sob sua autoridade, ela terá o máximo de liberdade e respeito possível. E é assim que a gente termina a nossa primeira parte do capítulo 91. E na segunda parte, nós iremos descobrir o que Arthur realmente quer de Guinevere, e como estão os nossos heróis, quais rumos eles irão tomar. Mas já me conta aí, o que vocês acharam de tudo isso? E olha só, possivelmente, nós estamos no caminho certo referente àquela teoria do Percival ter tirado a vida de sua própria mãe, e quase a própria vida do seu irmão também. E que Aronside buscou pelo reino eterno para salvar a vida do seu filho. Mas a gente irá conversar mais sobre isso, após o lançamento da segunda parte. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ito, Emanuel e Eduardo, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado, eu agradeço também a cada um de vocês, e espero vê-los claro no nosso próximo vídeo. Falou, fui, renois!